Para cumprimentar a todos vocês, nós estamos aqui lançando esse guia de peixes do Pantanal. Isso é para mostrar para vocês que muito mais do que o bioparque ser um local de você ter os tanques, isso aqui é um lugar de estudo, de conhecimento científico. Nesse guia aqui foram identificados mais de 50 novas espécies de peixes que foram catalogados do Pantanal. Reprodução, criação, estudo científico, trabalho científico, isso é um trabalho de uma equipe que está dentro aqui dessa estrutura do bioparque. Nesse lançamento aqui desse guia, a gente pôde identificar um trabalho muito profundo que percorreu o Pantanal. Amanhã é o dia do Pantanal, então em homenagem ao bioma, aos pesquisadores e a todos os estudiosos que fazem esse belo trabalho, a gente faz esse lançamento. A gente fica muito feliz em poder ter concluído esse centro de estudos e pesquisas que vão cada dia mais fortalecer a estrutura principalmente de conhecimento científico e o trabalho em defesa do nosso Pantanal. E eu quero compartilhar isso com vocês. Parabéns a todos que participaram desse momento muito especial aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto